Música Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Motores, dedicada ao desporto automóvel. Os 50 anos do Rally de Portugal marcaram o regresso do Campeonato Nacional de Rallys, aquela que é uma das maiores provas automobilísticas a nível nacional, mas também mundial. Pedro Meireles foi o grande vencedor e assumiu agora a liderança da tabela. É um dos maiores desafios da temporada. Um regresso ao calendário do Campeonato Nacional. Venha connosco nesta intensa viagem pelo Vodafone Rally de Portugal. São 50 anos de celebrações para o Rally de Portugal. De ano para ano, as surpresas são constantes e o público é incapaz de resistir a esta grande festa. Os espectadores atingem os milhares, mas os números acabam por ser pequenos, ao lado da emoção com que é vivida este desporto. São, no fundo, estas caras que tornam também este Rally num dos melhores do mundo. O Rally é sempre um momento que fica para a história e público, equipas, pilotos fazem questão de o registrar. Estes foram alguns dos momentos do Rally de Portugal, que regressou este ano ao calendário do Nacional de Rallys. Assim, os pilotos nacionais tiveram contacto com os do Mundial. As contas do Nacional encerraram no sábado, ao final da manhã, mas os pilotos tinham a oportunidade de fazer todo o Rally. O primeiro dia de prova arrancou com o super-espacial de Lousada, um duelo entre os pilotos. Vamos então à super-espacial. Um dos duelos juntou Miguel Campos e José Pedro Fontes, o primeiro a pontuar para o Mundial em WRC2, o segundo para o Nacional de Rallys. Depois de ter feito dois minutos, 45 segundos e oito décimas, Campos acaba por ser o melhor português em Lousada. Já Fontes foi cerca de três segundos mais lento que os vencedores do Nacional, tanto ficado a ocupar o terceiro posto, num tempo que foi igualado por Diogo Salve. Uma gira, pós-espetáculo, acho que foi um bom espetáculo. Da nossa parte correu tudo bem, agora amanhã vai começar o Rally a sério e vamos tentar dar o melhor possível. Os primeiros a discutir as contas do Nacional foram Pedro Meireles e Miguel Brabosa, os dois em Skoda Fábia R5. À semelhança do que aconteceu no Mundial de Rallys, também no Nacional, os ritmos tiveram tão competitivos que acabaram por haver empates. A começar logo pela liderança que pertenceu a Meireles e Barbosa. Os dois andavam mesmo lado a lado e à passagem na meta marcaram dois minutos, 46 segundos e três décimas e conseguiu assim o improvável feito de igualar o tempo. Eram sim para já os pilotos da frente. A Lousada é sempre um momento especial, porque está sempre cheio de público, é um momento de espetáculo, é um momento fundamental, porque é disso que vive o desporto, é de espetáculo. Foi um duelo animado, Pedro Meireles, e tive a honra de poder abrir esta edição e que roubei! Voltamos agora à prova com o segundo dia, a contar com oito passagens que começaram em Viana do Castelo e encerraram na Braga Street Stage. Gil Antunes chegou ao Rally de Portugal com duas vitórias consecutivas e tinha bons indicadores, já que é neste tipo de piso que é mais competitivo. Focado em ser regular para milhar pontos, o piloto começou colado ao mais rápido das duas rodas motrizes, mas problemas aos quais se juntaram um caputamento, levavam-no a perder cada vez mais tempo e, consequentemente, a ter mesmo de desistir. Marco Reis passou, sim, a ocupar o terceiro lugar no segundo dia de prova. Mas este segundo dia ficou marcado pelo acidente dos bicampeões nacionais José Pedro Fontes e Inês Ponte. Aos 500 metros da primeira classificativa, a equipa embateu numa árvore, o que levou mesmo à neutralização da primeira passagem. Os dois foram hospitalizados e, segundo a informação avançada pelo Hospital de Viana do Castelo, Inês tem uma ligeira fratura na bacia e José Pedro Fontes partiu o fémur. Os dois encontram-se estáveis. Paulo Neto nunca fez este rally no Norte. O piloto que estava em terceiro do campeonato queria ganhar pontos que lhe permitissem aproximar-se na tabela dos homens da frente. Mas Neto não estava a conseguir o melhor andamento e, a meio do dia, era apenas sétimo classificado dentro das duas rodas motrizes. Pois também ter sido penalizado por atraso à chegada ao controlo. Mas no final do dia o piloto conseguiu subir ao quarto posto. Esta foi a segunda vez que Elias Barros esteve no Rally de Portugal. Nos últimos dois anos o piloto tem mostrado uma aprendizagem crescente. Elias rodava em quinto, mas a última pack da manhã foi para esquecer e desceu mesmo até ao último posto. Foi difícil de recuperar, mas a ajudar-se tiveram as duas vitórias nas últimas passagens que lhe permitiram ascender a sétimo lugar. Hélder Miranda estreou-se no Rally e com o desconhecido Citroën C2 R2 Max, bem diferente do habitual Seat Ibiza. Concentrado em conhecer o carro, o ex-campeão nacional de Rally Cross, que pontuava para as duas rodas motrizes, agarrou o segundo posto no início da tarde e não mais o largou. Ricardo Marques corria pela primeira vez no Rally de sua casa, em Skoda Fábia S2000. O piloto começou atrás, mas já mais adaptado, a meio da tarde já subia posições e chegou a ser quarto classificado em dois troços, para assim assumir o quinto posto ao final do dia, mas com o acrescento de uma penalização de dois minutos. Ricardo Teodosio era o mais forte candidato à vitória no grupo RC2N, já que Carlos Martins acabou por não conseguir marcar aqui presença. Antes da prova, Teodosio dizia que esta seria fértil em armadilhas e assim foi. Mas o piloto espetáculo não baixou nunca os braços. Começou amanhã com uma penalização, mas ao longo do dia foi vê-lo a subir e subir e terminar na batalhada 4ª posição na geral do Campeonato Nacional. Pedro Antunes vinha com a desistência de espinho e estava mais do decidido em vencer para dilatar a liderança no Campeonato das duas rodas motrizes. Na estreia no Rally, o piloto estava a ter uma forte prestação, é que para além de dominar dentro da categoria, ia conseguindo subir na tabela geral do Nacional. Na segunda passagem por caminha foi o terceiro mais rápido e passou então a ocupar essa posição também no acumulado. Miguel Barbosa partiu como um dos líderes do Rally, já que estava empatado com Pedro Meirelles. Era, aliás, o único a conseguir entrar na luta pela frente. Venceu a última especial da manhã e ficava a quase 4 segundos de Meirelles. A competição estava acesa, mas um problema com o rolamento de uma roda acabou por apagar a chama da batalha e obrigar o piloto a desistir. Ficou bem e mal. Ficou bem e mal porque desistimos. Bem porque estávamos na luta pela vitória do Campeonato Nacional de Rally. Estávamos numa luta bastante animada com o Pedro Meirelles. Depois desta desistência, a primeira vez que se estreou no ano passado nos rallies, o piloto segue já focado para a próxima ronda, o Rally Vidreiro. Infelizmente não conseguimos mostrar aquilo que gostaríamos de ter mostrado e alcançar o resultado que eu acho que poderíamos alcançar, que seria um bom resultado no final. As corridas são assim mesmo e, portanto, agora é focar na próxima corrida e pronto, é isso. Joaquim Alves, que se estreava no Rally de Portugal, viu-se a possibilidade de entrar no segundo posto depois de rodar sempre no lugar abaixo. O piloto estava algo confortável, é que Pedro Antunes estava já a pouco mais de 4 minutos. O piloto já tinha mostrado que está a evoluir, nomeadamente nos Açores, e agora pede alcançar aqui o seu melhor resultado dentro do Campeonato Nacional. Pedro Mereles foi ameaçado por Barbosa, mas manteve sempre o ritmo no máximo para continuar na frente desta intensa corrida. A manter-se assim, o piloto que ocupava a quinta posição do Campeonato à partida para esta prova tem aqui a possibilidade de ascender à liderança. Ao longo do dia, Mereles foi aumentando cada vez mais a distância para quem o perseguia e após as oito classificativas, tinha já oito minutos e 21 segundos de vantagem. Partimos para este Rally com o objetivo de sermos os primeiros no Campeonato Nacional de Rallys. Estamos em primeiro lugar, com uma vantagem muito grande para os segundos. E pronto, os objetivos estão a ser cumpridos. Miguel Campos não estava inscrito no Campeonato Nacional, mas era o melhor português em prova, apontuado para o Mundial em WRC2. No final do segundo dia, ocupava o oitavo posto dessa categoria. Vamos então ao final do Rally. Paulo Neto ficou classificado como o terceiro melhor das duas rodas motrizes, sétimo dentro da geral do Campeonato Nacional, numa prova difícil para o piloto, com alguns problemas pelo caminho. Foi um Rally muito difícil. Não foi só para nós, foi para todos. Todos os nossos adversários tiveram problemas, mas a gente ontem até foi demais. Tivemos de fazer três classificativas ontem sem direção assistida, a perder 11 minutos e 12 em cada troço, para depois hoje conseguirmos andar mais ou menos. Hoje conseguimos ganhar os três troços nas duas rodas. Acabamos por fazer terceiro lugar, acabou por ser um bom resultado, mas com muitos problemas. Éldeira Miranda foi segundo classificado nas duas rodas motrizes, sexto na geral. Pedro Antunes era terceiro classificado na geral do Campeonato, mas no último troço ficou sem segunda velocidade e furou. Assim desceu até ao quinto posto, mas levou vencida o Campeonato dedicado às duas rodas motrizes. Chegámos aqui ao último troço a gerir, e neste último troço ficámos sem a segunda velocidade e ainda furámos também no fim. Portanto, foi um final um bocadinho sofrido, mas foi bem, conseguimos a vitória nas duas rodas motrizes, que era o nosso objetivo. Ricardo Marques subiu do quinto para o quarto lugar do Campeonato Nacional. Ricardo Teodosio não tinha concorrência no grupo RC2N, para além dos problemas nos dias anteriores, no último dia, apesar de os dois primeiros troços terem corrido bem e o piloto tenha recuperado tempo na última classificativa, logo no primeiro quilómetro ficou sem direção assistida. Ainda assim conseguiu ficar no terceiro posto da Geraldo do Campeonato, primeiro em produção. Foi um rally muito duro. Ontem estávamos os pisos muito degradados. Sofremos bastante, mas também poupamos o carro. Bastante. Ainda tivemos um furo. Ainda tivemos uma penalização, porque o relógio do navegador deu-lhe uma coisa e penalizámos seis minutos. Apanhamos pó de outros concorrentes. Foi um conjunto de fatores que fez com que a gente andássemos para trás um pouco. Joaquim Alves nunca tinha feito esta prova. Face à exigência do rally, o segundo lugar foi um resultado bastante positivo e foi melhor de sempre para Alves no Campeonato Nacional. Estávamos em segundo lugar para o Campeonato Nacional. Optamos por ter uma toada mais cautelosa no início, no sentido de chegar ao final. É um rally sempre com troços muito longos e como estamos a passar muito atrás, sempre com muitas armadilhas, e portanto vamos com alguma cautela, um ritmo mais ou menos adequado àquilo que era exigido agora para acabar o rally. Pedro Meireles foi o grande vencedor da prova. O piloto tinha já uma forte vantagem que no final acabou por ser de quase dez minutos. Meireles esteve imparável, venceu praticamente todos os troços e alcançou assim a segunda vitória da temporada, ainda que no final tenha apanhado um susto, já que ficou sem travões. Na tabela do campeonato, o piloto passou de quinto para o posto de líder. Correu bem, tínhamos uma vantagem muito grande em relação aos nossos direitos adversários. Chegámos aqui em primeiro lugar dos pilotos quanto para o campeonato nacional, era esse o nosso objetivo. Amelhámos pontos muito importantes para o campeonato, penso que voltámos à liderança do campeonato e portanto correu tudo bem. Miguel Campos não pontua para o nacional, mas foi o melhor português deste rally. Dentro do Mundial, a NWRC2 ficou na quarta posição. Tempo de irmos à velocidade com o arranque da Single City Series no Estoril, a única competição de monolugares a acontecer em Portugal. Num fim de semana perfeito para os amantes do desporto automóvel, a Single City Series foi ao Autódromo do Estoril para a primeira desta, que é a sétima jornada da única competição de fórmulas em Portugal. Duas corridas esperavam os 18 pilotos inscritos para este arranque de temporada, entre eles dois espanhóis, com especial destaque para Hugo Hernández, ao volante de um D&D F01, uma máquina totalmente portuguesa. Este carro foi um projeto que iniciámos mais ou menos em 2012, e demorou nove meses entre o início do desenho, feitamente desenhado por um português, Breno Oliveira, desde que se começou a desenhar até que foi para a pista, foram nove meses, e correu pela primeira vez no circuito de Braga. Se até agora apostámos no desenvolvimento do carro e com uma forte ajuda de pilotos, pilotos conceituados portugueses, neste momento temos já uma ligação com o piloto espanhol, que está esta época que é connosco pela primeira vez e que esperemos que seja o momento de internacionalização deste projeto. Destaca ainda para a CRM Motorsport, que vem defender o título conquistado ano passado por José Pedro Faria. Desta vez com Miguel Lobo, terceiro nos treinos, e Eduardo Carvalho, que vem dos kartes e faz a sua estreia. As diferenças são as pistas, principalmente as ultrapassagens, a caixa de velocidades, nos kartos, por acaso, corriu aqui um caixa, mas era de seis velocidades, aqui a manual, e são essas basicamente as diferenças. As minhas ambições é ficar o mais à frente possível e se for possível ganhar o Rikis Cup e o campeonato a geral era o mais à frente possível. A correr também pela primeira vez esteve Rafael Mourjal, que sempre participou no todo o terreno. Há três anos que acompanha este campeonato e chegou à altura de o experimentar em primeira mão. Eu acho que esta classe, além de muito interessante e competitiva, tem um fator importantíssimo, que é o ambiente. É tudo gentleman drivers, toda a gente se dá bem e acho que é fantástico. Não é aquela competição dura, aquela competição árdua, não. Tem um envolvente social muito engraçado e que não é cara, não é por ir além e acho que tem tudo a ganhar. De referir ainda a G-Tech, que se apresentava com cinco pilotos, entre eles Duarte Pires, que foi segundo nos treinos. Outro dos favoritos, mas que vinha da retificadora de Guimarães, era Miguel Matos, que saía da pole position. A primeira corrida ficou marcada pela intensidade do andamento e pelas várias trocas de posições. Miguel Matos, da retificadora de Guimarães, e Miguel Lobo, da CRM Motorsport, ganharam desde cedo vantagem, ultrapassando o Hernández, que partiu de trás, mas teve um grande arranque. Mas a vantagem não durou muito. Duarte Pires foi ganhando terreno e ultrapassagem após ultrapassagem conseguiu passar Miguel Lobo, que acabou por perder várias posições com um erro. A luta passou a ser entre Matos e Duarte Pires, que ainda atacou o líder, mas Miguel Matos não largou a vitória. Duarte Pires, da Gitec, mostrou ao que vinha, mas não conseguiu ir além do segundo lugar. Foi boa. O carro estava muito bom a curvar. Conseguimos no início ganhar alguma vantagem e depois conseguimos gerir a vantagem que tinha. Apanhei ali um susto quando começou a pingar um bocado. Em estreia, Duarte Carvalho, da CRM, venceu os rookies e fechou o top 3. Entre os Gentleman Drivers, Paulo Vieira venceu os VJ16 e Rafael Mourjal foi o melhor dos Fórmula Quente. Para a segunda corrida do campeonato, que utiliza maioritariamente Fórmulas 4, estava garantida emoção até ao fim. Um arranque equilibrado com andamentos parecidos, até que um toque na reta interior trouxe o safety car à pista. Na liderança estava Miguel Matos, que tinha sofrido uma penalização por falsa partida e por isso aproveitou a entrada do safety car para cumprir a penalização na linha das boxes. Mas com isso, o piloto foi direto para a última posição. Após o safety car, Diogo Sousa passou assim para a frente da corrida, mas Duarte Pires já tinha ameaçado na corrida 1 e agora não falhou. Atacou durante toda a prova e na reta da meta ultrapassou Sousa rumo à vitória com apenas 3 décimas de segundo de diferença. Estive ali uma luta com o Super Tuga e com o Duarte Carvalho, foi ali até meio da prova e depois foi passar e depois ainda tive a luta com o Diogo e pronto, acho que essa parte foi a mais gira da corrida e foi tudo limpinho e fui lutar até o fim. Duarte Carvalho fechou o top 3 e bisou entre os rookies. Entre os gentlemen, Paulo Vieira e Rafael Mourjal voltaram a ser os nomes em destaque. Duas corridas, dois vencedores diferentes, a sétima temporada consecutiva da Single Seater Series já arrancou e emoção e espetáculo prometem não faltar já na próxima prova a 4 de junho em Braga. O Estoril também foi o palco da estreia do Troféu Mini, uma homenagem à competição do final dos anos 70. Ora veja. O autódromo do Estoril foi o palco escolhido para a estreia do Troféu Mini organizado pela RaceReady no mesmo fim de semana do arranque do Campeonato Internacional ZT Open. Nove minis clássicos alinharam na grelha de partida prontos para as duas corridas. Já no ano passado, este troféu deu os primeiros passos do Arta Guiara e Luís Púlveda que vêm do Super 7 by Kia foram alguns dos pilotos que experimentaram o campeonato ainda em fase de incubação. O bichinho ficou lá e este ano saiu oficialmente para as pistas. O meu pai correu na década de 60, 70 e senti-me muita curiosidade de correr de Mini e surgiu a oportunidade de comprar este carro e foi um bocadinho por aí que adquirimos o carro para o Troféu. É um carro em que se passa tudo mais devagar do que tudo o resto que eu já estou habituado. Mas não sendo um carro difícil tem muitas especificidades a precisar com muita calma mas é muito divertido é muito divertido sem dúvida. Foram vários os pilotos que vindos dos kart entraram nesta competição como Luís Oliveira e Paulo Leitão. A experiência automobilística é pouca mas trazem um vencedor o Mini que venceu os 250 km do Estoril no ano passado da equipa de Mário Marcão. Estava a correr bem e decidimos enverdar pelo mundo automobilístico e começamos pelo Mini. que é um troféu giro está a iniciar em Portugal é bastante competitivo e mesmo em termos de valores são valores operativos comparativamente aos outros troféus que estão a decorrer neste momento que é em Portugal. Isto começou com o anúncio da Camon Race Cars que fez o anúncio que ia alugar o carro e eu numa conversa de telefone com o Luís três vamos 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 foi simples três vamos e estamos aqui no Estoril neste dia no Racing Weekend com um simples telefonema para a Camon Race Cars e alugámos o carro para uma época. Inicialmente vindo dos cartes também Manuel Matos marcou aqui presença e recordou o passado já que quando tirou a carta de condução teve um Mini. Achei maravilhoso que tive a disputar em Portugal algo que que marcou minha adolescência que é um carro que sempre passa por mim e eu olho não consigo deixar de ver um Mini e ficar maravilhado com o carro. E depois é um carro muito cheio de conduzir muito cheio de conduzir. Eu que venho dos cartes inicialmente tenho uma condição muito parecida e se parecendo então também é o aliciante para estar aqui presente. Deste cedo o Mini com o número 53 destacou ao volante estava Francisco Formezinho Sanches ele que já tinha mostrado na qualificação que a transição dos cartes para os Mini estava bem encaminhada. Sanches venceu a primeira corrida mas não sem ter adversários à altura. Com o Mini número 9 Francisco Pinto assegurou o segundo lugar e uma décima de segundos depois quase que como uma sombra do segundo Rui Costa no Mini número 55 fechou o pódio da corrida 1. Muito bem muito calma a partir é sempre um bocadinho estressante com muitos carros correu bem caramba primeiro lugar é bom sempre. Prontos para a segunda corrida estavam os 9 Mini Cooper 1300 com os andamentos muito próximos dado ao equilíbrio técnico das máquinas. O lugar da frente voltou a ser ocupado por Francisco Formezinho Sanches que acabou por fazer o bicho do primeiro lugar nas duas corridas mas a emoção esteve presente em toda a prova. Luís Púlveda com o Mini número 11 chegou mesmo a liderar não querendo deixar o primeiro lugar fugir assumiu a dianteira durante algumas voltas mas o piloto vinha com problemas técnicos e voltou a ser ultrapassado por Sanches. parecia que o segundo lugar não ia fugir a Luís Púlveda mas a luta foi mesmo até à última volta. Fernando Soares ao volante do número 55 guardou o melhor para o fim e à entrada para o final da prova ultrapassou-se Púlveda. Decidido estava assim o pódio com o Fernando Soares na segunda posição e Luís Púlveda a fechar o top 3. Não estava à espera para mim é uma experiência uma primeira experiência eu tenho dito a toda a gente o segredo disto está na completa e total dedicação à afinação do carro sobretudo as suspensões. É um carro muito giro de guiar é preciso saber perceber o carro compreendê-lo mas o detalhe ir ao detalhe 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 O Estoril assistiu à melhor estreia possível de um projeto que ganha corpo este ano de 2017 agora as provas são em conjunto com a CSS Grupo 1B e 3B reafirmando o troféu mini do final da década de 70 e começar já a preparar terreno para uma aposta ainda maior no próximo ano com uma competição independente Chegou ao fim mais uma edição do Motores voltamos na próxima semana com mais novidades do Desporto Automóvel Conto Consigo com uma abateção vai para a estrada e aí do Desporto Automóvel do Desporto Automóvel e aí do Desporto Automóvel do Desporto Automóvel e aí do Desporto Automóvel e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho